Apesar de muitas pessoas gostarem de colocar livros na hora de você fazer o Enem, é muito comum que haja a questão que seja possível você utilizar a Bíblia na sua redação como repertório. O que acontece é que já aconteceu em uma das edições do Enem PPL que uma candidata utilizou na redação como repertório a Bíblia e inclusive tirou nota 1000, ou seja, a nota máxima da redação. Porém, existe uma grande diferença nessa questão do poder usar a Bíblia na redação. O que acontece é que quando você analisa a redação, ela não é o princípio de sua argumentação, ou seja, o que acontece é que a Bíblia traz um pensamento, e esse pensamento ela pega e faz uma relação com o repertório do que ela tem de discussão. Não é que a Bíblia está ditando, fazendo uma passagem com que seja um texto bíblico, ou seja, que esteja tentando fazer com a mensagem de um texto bíblico, dizendo que o tema tem que se introduzir na Bíblia. Então perceba que você pode sim utilizar a Bíblia como repertório para poder te ajudar na sua argumentação, mas ela não é de onde sai a sua argumentação. Ou seja, você não pode falar que um tema é errado porque é segundo a Bíblia. Você pode trazer que segundo a Bíblia é em paralelo com o tema. Aí faz sentido, mas utilizar a Bíblia como base da sua argumentação, como de onde saem suas ideias, isso é incorreto.